Fala, fala pessoal! Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer as 100 pessoas que estão me seguindo lá no Facebook. E se você não tá seguindo, primeiro link da descrição, cara. Começamos o Facebook há dois dias. Em dois dias já ganhamos 100 seguidores. Muito obrigado de coração a todos vocês. Estou postando os vídeos aqui e lá também. Recado dado, vamos pra mais um vídeo, cara. Esquece, neném! O negócio é o seguinte, cara. Kei Alves tá lá no quarto do líder, junto com o Gustavo, né? Como de costume. Estão falando mal de Kei. Adivinhem, adivinhem, adivinhem. É, meu papai, Fred, que disse que Kei... Larissa também disse isso, que Kei era manipuladora. Lembra aquela resenha que aconteceu lá na festa, que a Larissa disse que ouviu a Kei Alves falar que quer esquecer a ex, vem pro BBB sobre o Fred? Era mentira, né? Porque a Larissa tirou essa do Fureb dela, porque isso não aconteceu. Que Alves não disse a resenha. Procurei, 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 perguntei pra todo mundo. Todo mundo falou que era mentira. Ela entendeu uma resenha errada. Enfim, se liga nessa. Ô, dá licença, não quer não. Dá licença, velho. Até parece que eu... E eu falei lá, falei assim, ó. E quando for decisão minha, minha, ninguém me influencia em fazer nada aqui na casa. Boa. Nem ninguém do nosso grupo, neném. É, eu falei assim, tipo assim, eu falei, cara, eu não sou uma pessoa influenciável, sou eu. E quando eu tiver que tomar decisão minha, é eu que vou tomar decisão por mim. Ninguém vai tomar decisão por mim. Pois eu quero que tenha amanhã o jogo da Discord de plaquinha de quem é influenciável e quem não é. Você vai ver se eu não vou falar. Eita! Eita! Jogo da Discord, então, meu amigo, hoje? Hoje tem, papai. Hoje vai ter treta. Se tiver plaquinha de influenciador ou influenciável. Ih, rapaz, o que será o jogo da Discord, hein, cara? Espero que seja bom, hein? Tem que ser bom. Amanhã, jogo da Discord. Não, hoje, na verdade, são duas do amanhã. Então, hoje, jogo da Discord. Amanhã, eliminação. Quarta-feira, festa do líder. Quinta-feira, prova do líder. E a gente já vai saber como vai ser a dinâmica da semana, meus queridos. Então, vem-se embora, vem com o Rafa. A semana só começou e começou pegando fogo. Vamos dar um giro lá na nossa enquete para ver como é que está por lá, cara? Acho que atualizou. Estava com 6.500 votos, né? Faz uns 20 minutos que eu não vejo. Vamos ver quantos votos estão agora? 8.200. De 6.500, 8.200. 1.700 votos. Muito obrigado. Para quem está votando, vá lá votar também. E não tivemos mudança de nem 1%, cara. Você acredita nisso? Gabriel ainda continua com 8%. Surpreendentemente, Tina continua altíssima. Não baixou. Está na mesma pegada. 78%. Cesar Black, 14%. Não vamos ver diferença aí, cara. Não vamos ver diferença. Vai ser, pelo que tudo indica, assim mesmo, até o final do paredão. E nossa enquete é calibrada, meu amigo. A gente aqui, ó, é calibrado certinho. Voltamos mais tarde com mais vídeo, hein? Tamo junto e é nóis. Tchau.